E aí galera, beleza? Vou estar passando pra vocês aí também mais uma sequência de finalização da montada, tá? Olha só! Estou aqui com o Ramon Vou encarar a mão aqui na gola dele E vou trazer a outra no cotovelo, pintando aqui um armiloque Vai segurar aqui a mão já defendendo o armiloque Está vendo que eu estou com a mão na gola dele? Vou fazer isso aqui, abrindo a gola e trocando Essa mão eu não largo o braço dele Eu vou pegar a minha gola pro braço dele continuar ganhando Fiz o joelho aqui atrás Está vendo? Então vou fazer a pressão do estrangulamento Puxando o braço que a pressão aumenta Eu venho puxando ele Bateu E o que ele soltou pra bater? Então vamos supor que Poxa, você já está lutando tem tempo, a pegada lá está ruim Mas vai dando a pressão Um dos dois ele vai bater Ou ele vai bater no braço, porque ele soltou o braço Está vendo? Se ele não bater lá, eu vou trazer o braço dele comigo Então armiloque A mão passa e pega a lapela A outra vem na minha lapela Subir aqui o joelho Olha o joelho Está vendo? Então solta aqui Sem deitar Bateu Puxa a lapela e empurra o joelho E aqui também o outro Estou aqui com ele Vou segurar a gola de cá Enquanto aqui eu vou puxar o braço dele E já descer Encaixando o catagatama Isso aí Tem maior galera que tem dificuldade Finalizada o catagatama Vou passar um macerizinho para vocês Estou aqui no catagatama Não bateu Olha os dedos Quatro dedos Não precisa fazer pegada assim Principalmente quem tem um kimono mais curtinho Limita seu movimento Não faz pegada Só enfia os dedos lá dentro E essa mão também não faz pegada Só enfia aqui Certo? A mão vai entrar aqui e você vai enferrar Bateu Certo? A mão está aqui Mesma coisa Do ano que eu passei no centro Mesmo que ele me vire Que ele venha para cima de mim O que ele fizer Eu vou para cima aqui Bateu Aí galera Fica essa técnica que vocês treinarem Um abraço Os Tchau 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 Tchau